Eu tenho lista de espera, inclusive desse macacão que foi o primeiro que eu fiz Ele é como se fosse aquele produto vaca leiteira, o que eu mais vendo Então até hoje eu tenho fila de espera dele, porque eu não consigo O que? Produto vaca leiteira, o que eu mais vendo Você falou de vaca leiteira, né? Você falou, né? Não, eu chamo de pão francês Pão francês, que é esse do meio Quanto que ele custa? Gente, isso não é possível, eu me perdi O que? Vaca leiteira, eu chamo de pão francês Beleza, eu chamo de bife acebolado, pô E aí, então? Como é que a gente faz agora? Eu chamo de bife acebolado E aí? Vai ficar no elas por elas, pô Caralho, que porra é essa, cara? Porra, caralho Não tô entendendo o que é isso O produto vaca leiteira é o produto que mais sai É o carro chefe Ah, tá Entendi agora, pô É o produto que mais vende, pô Ah Pô, desculpa, irmão Eu, eu, eu Eu sirvo de escudo Pra todos dos chats que ficam me chamando de burro E que não sabem também, tá ligado? Porra, eu não sei, irmão Eu não tenho vergonha de falar que eu não sei E tem vários dos chats que não sabem também Só que eu sou o único que dou a cara aqui da burrice, tá ligado? Aí fala, ah, o Casimir é um imbecil Só que também ninguém sabia Porra E aí E aí Obrigado.